Essa obra é de Deus Tem almas pra se salvar Fica de lado Deixa eu passar A Ceará é muito grande Tem almas pra se salvar Esta obra é de Deus Ela não pode parar Sai você do meio Para não se machucar Esta obra é de Deus Ela não pode parar Sai você do meio Para não se machucar Fica de lado Deixa eu passar A Ceará é muito grande Tem almas pra se salvar Fica de lado Deixa eu passar A Ceará é muito grande Tem almas pra se salvar Eu tenho um amigo Que me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo Que me ama Seu nome é Jesus Jesus O Salvador O Revistor de Teu nome É Jesus Jesus O Salvador O Revistor de Teu nome É Jesus Eu tenho uma coroa Eu tenho uma coroa lá no céu Eu tenho uma coroa lá no céu Eu tenho uma coroa lá no céu Que Jesus preparou para mim Eu ouvi a voz de Cristo que dizia Meu filho não demora em vir a mim Eu não endureci Eu não endureci meu coração Quando a voz de Cristo eu ouvi Ele me disse Levanta-te meu filho Porque as tuas manchas no meu sangue Eu já lavei Ele me disse Levanta-te meu filho Porque as tuas manchas no meu sangue Eu já lavei O outro hino O sangue de Jesus tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Tem poder Poder para salvar Poder para curar E para sua glória nos levar Esta casa é de Deus O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Tem poder Poder para salvar Poder para curar E para sua glória nos levar Esta casa é de Deus Ela não pode parar Sai você do Deus E não vai se machucar Esta obra é de Deus Ela não pode parar Sai você do meio E não vai se machucar Fica de lado Deixa eu passar A seara é muito grande Tem almas para se salvar Fica de lado Deixa eu passar A seara é muito grande Tem almas para se salvar As minhas mãos São poderosas Pela graça de Jesus Os demônios Os demônios vão saindo Porque nela existe a luz Sai demônio, sai Em nome de Jesus Sai demônio, sai Em nome de Jesus Sai demônio, sai Em nome de Jesus Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue 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 Que aceitei Jesus, a nossa vida se transformou, agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais ninguém, com Jesus e mais ninguém, não importa a igreja que tu és, Se atrás do calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Passa o temporal Passa o temporal Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal A paz do Senhor, povo de Deus, sua cantora Sofia Cardoso, pra quem não me conhece, a Patrícia hoje veio fazer uma surpresa, eu falei, então bora lá, vamos fazer um live na surpresa mesmo, faz o que? Acho que uns quatro meses já. Quatro meses ou mais, né? Matando saudade, a Letícia entrou, lembra da Letícia? Não, você era criancinha Não me lembro A Letícia, ela é do Recife, ficou muito tempo lá na tia, ela é dirigente de círculo de oração A irmã Maria Maria Luísa, né? Isso, irmã Célia Regina E também tá o Tony Roger lá de, como é o nome do lugar lá, Jesus, é, da uma chácara lá, agora fugiu da mente Irmão Ademário, irmã Remilda Cardoso, ó, só parente, irmã Sofia É, pelo menos no sobrenome E tem uma Sofia Oliveira aí, ó Shirley Farias Olha só que benção Que benção, irmã Tati Souza Bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, já compartilhe, dê seu like, abençoe vidas e seja abençoado Dona Ourinho Dona Ourinha Jorge Maria José Faria Sim, Deus te abençoe Rosi Matos Vai falando aí Irmão Wellington Macedo, ó Ó, Wellington Macedo Eliezer Eliezer é Carrelho Isso, isso Amorinho José Walter Walter Irmã Eva Guiá Eva Guiá Eva Guiá Roseli Claudécio Ana Lúcia É verdade Ó, tava com saudades da Patrícia, viu? Saudades, né? Ela mora aqui perto, mas a gente quase não conseguimos fazer mais live, né? É, porque a irmã Sofia começou com a agenda, né? É, comecei com a agenda e você trabalhando muito, muito, muito A Patrícia trabalha demais Verdade A Patrícia e o marido também Mas é assim, não trabalhar não come, né? Verdade, irmãos, trabalha bastante Só Jesus Elisângela Quem vai vendo mais aí? Helena Souza Helena Souza Irmã Zefinha Santos Deus abençoe, irmã Zefinha Devanir Deus abençoe Beijo, irmã Sofia Beijo, Patrícia Deus abençoe Amém, querido Clélia Balmã Célia Balmã Tem umas línguas estranhas aí Thalita Oliveira Paz Lucilene Jabel Mãe Elizabeth Amém Amém! Três passos, Rio Grande do Sul Gaúcho aí Do Zemar Danto das Paulistas Falei em Rio Grande do Sul Amari Esposa do Paulinho Andara Meu maestro Sim, sim Do meu novo lançamento Que já agora já não é tão novo Que já faz dois anos É... Ele é... Tá trazendo banha De porco De porco Pura da Roça Porque tem uma irmã lá que gosta muito Os que me seguem no YouTube No Facebook, no Instagram E aí a Mari foi lá pra comprar Não, é pra dar pra irmã Sofia Eita benção Eu gosto de gordura de porco William Matos Maria da Glória Sampaio Isso irmão É... Fagner Teixeira Irmão... Edne Silva Martins Neném De Laide É isso? É... Paulo Miranda Se inscreva no nosso canal Cantora Sofia Cardoso E se inscreva no canal da Patrícia também Sim Patrícia Varande Temos o... O clipe novo Novo que já faz um ano Mas é novo, né irmã Sofia? Com esperança É... Com esperança faz um ano, né? Faz um ano E eu toco um clipe novo Que é Sararei a Terra Isso Sararei a Terra Se houver arrependimento Eu darei o livramento Sararei a Terra Passou uma irmã aí, não sei o que lá, nasceu há nove dias Deve ser algum bebê que nasceu aí, né? Sim Entra de novo Mãe Hilda, a paz do Senhor Jesus Maria Torres, a paz do Senhor Jesus Se a Adai tiver aí também, a Adai, né? Ganhou neném em dezembro Isso, irmão Roberto Dias Boa noite, irmãos A paz do Senhor Amém Discelis Loretma Isso, irmã Celina Francisca Isso Irmã Eunice Silva A paz do Senhor Paz do Senhor Mais de quinhentos mil visualizações A semana passada tinha quinhentos, onde tem quinhentos Um pedacinho Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Último apelo Pode ser 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 Se os irmãos quiserem ver até o final Vai lá no Youtube Último apelo Sofia Cardoso Patrícia Varande E vai lá, irmãos Olha esse 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 clipe, irmã Sofia Esse vídeo que nós fizemos Nós fizemos um dia assim, né? Assim, um dia como hoje Sim, eu cheguei aqui, irmã Sofia Falou assim Vamos gravar? Vamos gravar? E deu certo E deu certo E tem sido uma benção Foi uma benção Testemunhos, né, Sofia? E eu tocando o sonfone, o hino Tem mais de mil visualizações Isso, visualizações Para uma Visualizações Isso Glória pura Sou do Norte de Minas Que benção Parece que Maurício entrou aí também A Sofia Oliveira aí É? Oliveira verdadeira Jesus Cristo Rei Eu não fui enxergado A trope da fara No alto que sobra Eu era criança ensina já Roça da fruta Enxergado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo bebe em mim Esse aqui também é antigo Eu tinha 14 anos quando eu ganhei Uau Deixa eu ver Fá maior Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Do norte virá Do sul também virá Do leste e oeste Também se levantará Todos unidos Do céu subirá Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Na primeira ressurreição Ou ocito Pode vir Pode vir Eu estou esperando Jesus Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Eu estou esperando Jesus Pode vir Oh, que maravilha Dá vontade a gente volta É verdade Você acho que nem tinha nascido ainda É, né? 82 Você nasceu em 82 E este hino eu gravei Esse escorinho em 74 Sou de Piedade São Paulo Até Cabril apareceu Deus abençoe Sou de Friburgo, Rio de Janeiro Carioca Eu gosto de feijão carioca Não pode ser paulista, tem que ser carioca Alex e Flávia Assistindo Esse hino Nós cantamos vários Vários corinhos Adriano Ferreira Os irmãos quiserem pedir algum hino Pelo menos o coro Aqui não podemos fazer muito tato Porque é proibido Irmã Ana Lu, me apresente em oração Irmã Ana Lu, até o final Do É falar do programa Irmãos faz programa também Terça-feira Terça-feira na Rádio Adore Mais Tem o aplicativo, tem no Youtube e tem no Facebook 102.1 Programa O Atalaia Portadores da Voz de Deus Às 22 horas Então se você tiver terça-feira que vem Vai estar eu e a irmã Sofia no programa Eu estou pensando que estou no programa Eu estou falando Depois do programa Então depois dessa live No final da live nós estaremos orando Tá bom, irmã Ana Lu? Vamos oferecer uma música pra Ana Lu Muitas vezes estamos entre muitas pessoas Mas no fundo da alma sentimos Tão só, tão só Lágrimas nos nossos olhos caem constantemente Perguntamos a nós mesmos o porquê de tudo isto Porém o Espírito Santo nos faz entender Que Deus nos fazia o vaso pra depois encher Que é preciso o crente Por provas passar Sabe por que Deus nos fazia a gente? Porque Ele quer nos encher O aleiro quebra o vaso e amassa o bar O também Depois que passamos as provas A vitória vem A vitória vem A vitória vem A vitória vem Deus está envasiando você pra te encher É assim que o crente geme Quando o poder distribuo Reprovado Depois que passamos as provas Somos renovados Depois que passamos as provas Somos renovados Você sabia que de vez em quando Isso acontece comigo Tanto hoje eu não estava preparada Para fazer um live Nem soltei o cabelo Estou de coca dentro da casa Não, Patrícia, do jeito que está aqui Vamos fazer Vamos fazer que faz muito tempo Que você não vem aqui E quando eu estava cantando Aí o Senhor falou Muitas pessoas se sentem uma angústia É porque está faltando preencher Preencher com o quê? Com amor, com perdão Com graça, com unção E se encher do espírito Quando você sentiu aquela Deus assim Espírito Santo vem aqui Preenche Espírito Santo vem aqui Preenche Espírito Santo vem aqui Preenche esse vazio Que o homem não consegue preencher Às vezes você vai na igreja Os louvores parece que não preenche Mas não é Porque Deus está te esvaziando de tudo Verdade E afastando até pessoas Porque Deus quer ter um particular com você Como é? Eu entendi Se tiver um mais alto Mais alto? Uhum Muito feliz Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tira uma foto Eu tive um particular com meu Deus Fechei a porta do meu quarto Coloquei o meu rosto No pó Abri meu coração Para Ele Oh glória De Ele eu não tive medo Contei os meus segredos Letícia Coisas Coisas que ninguém podia entender Coisas que ninguém podia me ajudar Oh Jesus Jesus levou o esposo Mãe Mas o meu Deus Meu filho Meu clamor Respondeu O meu Deus Me deu forças Pra me levantar Levante, cante Ele tocou em mim Ele tocou em mim Ele tocou em mim Me abraçou Com seu amor Minhas lágrimas enxugou Ele tocou em mim Ele tocou em mim Ele tocou em mim Me abraçou Com seu amor Ele tocou em mim Jesus está tocou em mim Jesus está tocando em você Tocou em mim 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 Onde reino Vamos lá Vamos lá Meu Deus Santuário das moradas Tontíssimo 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 Olha o moranhão aí Desejo de Santa Cacarada Alô Morar ali Meu Jesus Nas mansões celestes Acabar Morar ali Meu Deus Oh Glória Vamos orar? Vamos orar? Não podemos demorar muito? Sim, irmã Catarina dos Santos Irmã Sofia Tem muita gente aqui Muita Catarina Tem gente no Amapá Maranhão Letícia Ribeiro Ô Letícia Dá um oi aí Letícia Fala de onde vocês estão nos assistindo Tem o A Iriane da Silva Sabia Estou assistindo Da minha mãe Com 89 anos de Manaus De Manaus Vamos orar? Vamos orar? Manaus Manaus Eu amo os irmãos de Manaus Do Rio Também Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Fortaleza Ceará Eu amo o Pará Também Amo Acabá Eu amo Curitiba Rosana de Jesus Elisete Silveira Eu amo Salvador Bahia Minha terra natal Eu amo No Amor No Amor No Amor Jesus Ô Glória Jesus saiu Ô Glória Que compositora É a irmã Sofíra O seu não O hino que me libertou do pânico O céu morado de meu Deus Foi esse? Que Jesus te curou Que maravilha Vamos orar? Também Vamos orar Só que antes Eu queria falar do seu livro O seu livro não está aqui Mas Está aqui Está Então Porque nós não falamos Muitos irmãos É porque aqui vai sair ao contrário Vai sair ao contrário Nós estamos na câmara virada para nós Então sai ao contrário Então Mas tem alguns irmãos Irmã Sofíra Que está a primeira vez nos assistindo Sim E os irmãos que estão nos assistindo Pela primeira vez E pela segunda E pela terceira E por várias vezes Os irmãos que quiserem adquirir O livro da irmã Sofíra Irmãos É facinho O livro é a biografia 50 anos de ministério 51 agora Não 52 52 é fazer Em agosto Não Março 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 Ah tá Porque eu pensei É que agosto é meu aniversário Sim Eu nasci agosto de Deus Mossoró 52 anos de ministério São muitos anos Então Os irmãos que queiram adquirir o livro É só os irmãos entrarem em contato Mandar um áudio Para o Mão Luís Macedo Através do número 11 9 9 6 2 1 15 0 7 Já aqui É Vale de novo 11 9 9 6 2 1 15 0 7 Gente Vocês perdoam Nós ablumenau A gente Porque Que horas são? Já se perdi São Não Tá cedo ainda 9h20 Ah então tá bom É porque Aqui tem a lei do silêncio Não pode Passar das 10 E os irmãos também Que queiram convidar Tanto a mim Quanto a irmã Sofia A irmã Sofia Já está Na agenda Na agenda Já E a Karen A Karen Foi surpresa Foi surpresa Eu tô até de coca Eu tô com a coisa de casa Eu tenho que mostrar O que eu sou Eu tenho que mostrar O que eu sou Mas nós estamos em casa Irmã Sofia Os irmãos também Estão em casa Os irmãos que queiram Também convidar Irmã Sofia Ou eu para estar Louvando o Senhor Na sua igreja Ou nós duas Ou nós duas Ou nós três Ah falei nós três Antes de dar o telefone Nós vamos gravar Verdade Tem muitos irmãos pedindo Né irmã Sofia Dois hinos Dois hinos Nós três Inédito Verdade Inédito Eu não vou cantar Nem um pedacinho Porque vai ser Uma coisa tão tremenda Que Deus até revelou Para o evangelista Rubens Gabriel O hino E a melodia do hino Que Deus ia me dar Meu Deus Meu Deus Que bênção Sou de Manaus Então os irmãos que queiram É só irmãos Entrar em contato Com a Karen Karen Lima Minha nora Isso A nora da irmã Sofia Pelo 11 9 8 5 9 10 38 Vamos cantar Acabou irmãos Vamos lá 9 8 5 9 10 38 11 9 8 5 9 10 38 Glória Os irmãos aí Que estão nos Vem beijinho Irmã Margarina Margarida Soares Irmã Marlene Do Sul Santa Catarina Marivone Olha que coisa Da Vânia Vânia Marques Amo vocês Eu acho que o Maurício entrou aí O Tony Ross O Tony Hair Sim Hair porque ele cuida de cabelo Ele já cuidou do meu cabelo também Que bênção Irmã Terezinha Pereira É lindo A programação das irmãs Deus abençoe Irmã Catarina Do Santos Deus abençoe A senhora Você lembra Esse porinho aqui Rude Meu coração Meu coração Alegre está Meu coração Alegre Porque Jesus Já me salvou Meu coração Alegre está Meu coração Alegre está Porque Jesus Já me salvou Eu sou feliz 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 Porque tem minha alma Com Jesus Pela salvação Lá na cruz Eu sou feliz 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 É back É lá na cruz Deixa Deus te usar E eu vou tocar no violão Sim Vamos estar orando Irmãs E os irmãos que pediram oração Nós não deu pra ler todos os pedidos de oração Mas Deus sabe Deus conhece Deus anota todos Olha Lê um versículo Vamos ver um versículo Irmãs Não temas Não temas Porque eu sou contigo Chamei-te pelo teu nome E tu és meu Olha só Quando passares pelas águas Estarei contigo Quando passares pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás E nem a chama arderá em ti Sabe por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo Ele diz aqui Glória Porque eu sou o Senhor teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador Glória a Jesus Não é, moça? Fale comigo Vamos lá Fale comigo Meu Pai Necessito o Senhor Tua voz Abraço pra todo mundo Reescutar Fale comigo Fale comigo Meu Pai Meus ouvidos estão atentos Para ouvir o teu amor Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Aqui no Youtube Aqui é o Facebook Mas vai passar pra lá Vigia Crença Vai passar também Vai ser um abenço Mas é porque irmãos Teve uma irmã que perguntou ali Tá sendo pelo Facebook? Sim, hoje Está, mas nós vamos passar pelo Youtube Tá bom, irmãos? Bom, quem vai orar? Eu começo Você começa e eu fico Deixa eu tomar água aqui Porque depois eu continuo Orando e arrependendo Os espíritos malignos Sim Vamos estar orando, irmãos? Que é a minha área, né? A área de libertação, né? Por isso que o diabo Fica furioso com a minha vida Que é me matar de todo jeito Mas é a poder A poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus A poder, sim Novo Salvador Ó, confia no Cristo Na cruz Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Pra maior, vou Eu vou cantar Ficar fazendo fundo musical Vou orar por ti Você ora Ora até onde você dá Tá bom E porque Jesus falou aí pra mim Que tem pessoas aí Que precisam ser libertas Amém Tem pessoas com o sentimento amarrado Tem pessoas que estão Com o sentimento errado E o diabo tá fazendo O que bem quer Porque ele achou a brecha E tá colocando pânico Depressão Angústia E pensamento de morte Mas há poder No sangue de Jesus Você que está aí também Ora juntamente conosco Senhor Jesus Te agradecemos Senhor Por esse dia Te agradecemos Senhor Por este momento Que tu preparaste Senhor Pois tudo é no teu tempo Senhor Tudo é no Senhor No determinado tempo Que o Senhor nos concedeu E hoje o Senhor nos concedeu Esta oportunidade Senhor De estarmos aqui Adorando Bem dizendo Louvando Engrandecendo o teu nome Senhor Te agradeço Senhor Por minha vida Pela vida da minha família Pela vida da irmã Sofia Pela vida do irmão Luiz Macedo Da Karen Do Israel Senhor te agradecemos Por tudo Jesus Pela vida do evangelista Gabriel Senhor Que sempre está intercedendo Pelas nossas vidas Eu te agradeço Senhor Senhor Eu também te agradeço Senhor Por cada ouvinte Por cada pessoa Senhor Que está nos assistindo Nesse momento Senhor Tivemos muitos pedidos De oração Não deu pra ler todos Senhor Mas tu sabes Porque tu és o conhecedor De todas as coisas Tu conheces Senhor A cada um Senhor Que está necessitado Jesus De uma bênção Senhor Necessitando de uma cura Senhor Eu não sei o problema De cada um Senhor Mas tu sabes Tu conheces Jesus E eu venho aqui Senhor Pedir a ti Senhor 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 Jesus Abençoe a cada um Senhor Entre nos lares De cada um Senhor Neste momento Senhor Entra com providência Senhor Eu sei que estamos Vivendo tempos difíceis Senhor Mas tu és o Deus De milagres Tu és o Deus Que opera Que age na hora certa Senhor Como tu operaste no passado Tantos milagres Senhor Tu és o mesmo Tu és o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Senhor E eu creio Jesus Que tu estás presente aqui Porque a tua palavra Nos diz que onde estiver Dois ou três reunidos Em teu nome Ali tu estarás E eu sei Jesus Que tu estás presente Entre nós Tu estás aqui Senhor Tu és Senhor Soberano Tu és onipotente Tu és onipresente Tu és onisciente Senhor Também tu estás aí Na vida No lar de cada um Que está nos assistindo Neste momento Senhor Venha entrar Jesus No leito de hospitais Senhor Venha Senhor Trazer a cura Senhor Aquela pessoa Senhor Que está desenganado Dos médicos Senhor Venha Senhor Trazer a cura Neste momento Pois nós sabemos Que tu és o médico Dos médicos E eu sei Senhor Que não há problema Para ti Não há enfermidade Para ti Para ti Jesus Tudo é possível A tua palavra Nos diz que para Deus Nada é impossível E nós cremos Que para ti Senhor Não existe problema Não existe enfermidade Não existe dor Para tu Tudo é possível Senhor E nós cremos Neste milagre Nós cremos Jesus No milagre Da tua cura Na milagre A restauração Senhor Jesus As pessoas Que perderam Seus entes Queridos Senhor Agora uma irmã Acabou de colocar Que perdeu Seu esposo Senhor Venha trazer O refrigério Para esta alma Para esta vida Senhor Venha trazer Um bálsamo Senhor Nós sabemos Que não é fácil Mas o teu Espírito Santo Consolador Está aqui Para trazer Senhor O consolo Para cada um Senhor Venha abençoar Senhor As nossas vidas Senhor Venha Senhor Jesus Nos abençoar A cada dia Mais Senhor Jesus Te agradecemos Por este dia Te agradecemos Por este momento Te agradecemos Por estarmos Por estarmos aqui Senhor Oh Senhor Senhor Continue nos abençoando Senhor Cada dia Jesus Eu te agradeço Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Apodendo o sangue De Jesus Apodendo o sangue Da minha família Da minha família Da família Da Patrícia Do missionário Evangelista Rubens Gabriel Meu filho Israel Cardoso A minha Nora Senhor Os que fizeram Aniversário O evangelista Rubens Gabriel Fez Aniversário A filha Da Patrícia Também fez Aniversário A Juliana Também fez Aniversário Ontem Meu irmão Josué Meu pai Amado E outros Que fizeram Aniversário Senhor Tem pessoas Aqui Que estão Com o sentimento Errado Oh O começo Foi tudo Flores E hoje Essa angústia Tá matando Porque sabe Que não foi Da tua vontade Mas a poder No teu sangue Vai desfazendo Entra no sentimento Jesus Entra no sono Tem pessoas Perdendo o sono Sim Entra nas finanças Jesus Eu vou Orar Sim Vou Orar Em nome De Jesus Em nome De Jesus Vou orar Por ti Vou pedir Vou clamar Ao Senhor Jeová Tua benção Vai chegar Se você crer Em nome de Jesus Eu vou orar por ti Eu vou orar Eu vou orar por ti O impossível Deus vai fazer Eu vou orar por ti Jesus vai curar Vai libertar Eu vou orar por ti Vai libertar das drogas Eu vou orar por ti Da prosseguição Do sentimento errado Eu vou orar por ti Eu vou orar por ti Eu vou orar por ti De onde me virá o socorro Meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O Senhor abençoa a tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Amém Aquele que habita Esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Aleluia A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Seu poder é imenso Para nos salvar Operando ele Que impedirá Tira uma foto de nós duas Isso mesmo Tirar Uma foto Uma foto Vamos lá Tira uma foto aqui Enquanto vou falando No nome das pessoas Diname Sandra Rodrigues Patrícia de Jesus Só achará Patrícia E é Patrícia de Jesus E ela também é Patrícia de Jesus Simone Gratidão pela vida Da irmã Sofia Amo ela Em Cristo Jesus Glória a Deus Ana Ourinho Que também é uma pessoa Ela sempre planta Uma semente Na nosso ministério Minha adolescência Ouvi no seu hino Sofia Cardoso Amém Eu creio no Senhor Jesus Cleide Gomes Assistindo Lucineide Assistindo Ana Lúcia Assistindo Quem mais? Márcia Goulart Assistindo Eunice David Assistindo Lá de Jundia Jundia Canta o grande Na outra live Nós cantamos Hoje foi surpresa Gente Olha Ela me pegou de surpresa Eu estou aqui De cor Porque eu sempre gosto De soltar o cabelo Você vai desse jeito mesmo Vai Meu cabelo também está Beleza Mas está bom Quem mais que entrou aí Mari Nilda Ore pelo meu filho Gustavo de Andrade Está precisando de oração Eu sou Rio de Janeiro Vamos orar Jussara Irmã Dagmar Luísa Isto Amém Obrigado Que a paz do Senhor Esteja contigo Esteja contigo Dentro do teu lar Dentro do teu quarto Dentro da tua mente Dentro do teu coração Ame Perdoe Porque sem perdão Porque sem perdão Não veremos Se você não libera o perdão Não tem salvação Né E pra terminar Perdoa Eu lembrei desse hino Perdoa Tudo vai mudar Tudo vai mudar Vai mudar Perdoa Perdoa Quem é o Luís Assim diz o Senhor Não é fácil Mas é preciso Ame os seus inimigos Por quê? Porque o inimigo Usa eles Pra machucar Você Mas dentro dele Tem uma alma Que clama Então eu amo Essa pessoa Pela alma dele Nem que seja a alma Só a alma Mas vai ser salva Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Até aproximar A paz do Senhor Vamos desligar Vamos desligar Um abraço Um beijo no coração Um beijo no coração Meu irmão E minha irmã A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Deu like A paz do Senhor Deixa um comentário A paz do Senhor Beijo No coração Beijo no coração Obrigado.